É como diz o ditado, valorize seu presente, pra ele não virar passado Esse CD é pra beber e sofrer E toda vez que eu entro nesse quarto, que eu deito nessa cama, a saudade vem Tô aqui com célula na mão, número dela na mente, dúvida no coração Se eu liga vou sofrer de novo, se não liga vou sofrer também Quando aperta a gente tem disfarça, e a cachaça é quem sara, quem faz mal e quem faz bem Bebê, só restou bebê, pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei, mais de um milhão, mas ela recusava toda ligação Bebê, só restou bebê, pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei, mais de um milhão, mas ela recusava toda ligação Toda vez que eu entro nesse quarto, que eu deito nessa cama, a saudade vem Tô aqui com célula na mão, número dela na mente, dúvida no coração Se eu liga vou sofrer de novo, se não liga vou sofrer também Quando aperta a gente tem disfarça, e a cachaça é quem sara, quem faz mal e quem faz bem Bebê, só restou bebê, pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei, mais de um milhão, mas ela recusava toda ligação Bebê, só restou bebê, pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei, mais de um milhão, mas ela recusava toda ligação Bebê, só restou bebê, pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei, mais de um milhão, mas ela recusava toda ligação Bebê, só restou bebê, pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei, mais de um milhão, mas ela recusava toda ligação Liguei, mais de um milhão, mas ela recusava toda ligação